A geração de empregos com carteira assinada voltou a crescer depois de quatro anos de queda. Crescimento que foi registrado em todas as regiões brasileiras e somou 529.500 novas vagas em todo o ano de 2018. O melhor desempenho foi registrado na região sudeste, seguido pela região sul. O nordeste vem em terceiro lugar, o centro-oeste em quarto e, por fim, o norte do país. Esse dado agora é uma esperança bastante grande e demonstra uma confiança do empresariado e dos trabalhadores brasileiros com relação ao ano de 2019. Naturalmente, a reforma trabalhista é um dos fatores, mas a economia brasileira é quem determinará o ritmo de criação de empregos. E entre os setores que mais empregaram, o destaque vai para serviços, que liderou a retomada do emprego no ano passado com a geração de mais de 300 mil novos postos. O comércio vem em seguida com o segundo melhor desempenho, depois a construção civil. E sete dos oito setores pesquisados registraram aumento no número de vagas. Luciana foi contratada nesta loja de roupas íntimas em Brasília, em dezembro. A vendedora conta que estava desempregada há um ano e meio. O trabalho, que seria temporário, acabou virando fixo e ela comemora. Estava bem difícil, né? E assim, eu fui chamada para cá e eu achei maravilhoso, estou achando maravilhoso. Espero continuar, se Deus quiser. E as novas possibilidades abertas com a nova legislação trabalhista também contribuíram para o saldo positivo. O trabalho intermitente, por exemplo, em que o funcionário é remunerado por períodos trabalhados, foi responsável por mais de 50 mil empregos. É preciso consolidar os ganhos da reforma trabalhista e as orientações do governo para todas as áreas, não apenas para trabalhista, é a simplificação e desburocratização da vida, tanto dos empregadores quanto dos empregados. Então, é a história de menos Brasília e mais Brasil.